Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Vinda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar O acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar O que você está, não precisa nem chamar O que é o que é o que é?